Comissão Nacional Eleições CNE realiza a elaboração plano estratégico. Comissão Nacional Eleições Tinangri Urua-Ronalure-Sintolu, Totinangri Urua-Ronalure-Simalu. Elaboração Plano Estratégico Comissão Nacional da Eleição Halao Iasalão CNE Caicol e Dili, segunda-feira, Laurença Nulure-Sinrua, fula em setembro, Tinangri. Presidente CNE, José Agustinho Belo-Retetem, CNE existe o qualidade certo no parcial. Durante o CNE, Halao Cnarho Rigoroso não se reforça na fatiga e no futuro. Halao a reflexão comissão para o maré para o futuro, então precisa ter que ir a Plano Estratégico de Vida melhorando aí, e ainda para todos os instituições no Rio de Janeiro. atender para a eleição de desenvolvimento, atender para a eleição geral, parlamentar e agência, para a eleição comunidade mundial, para a eleição, e ainda efetuamos o CNE aos órgãos que ir à direita do Rio de Janeiro. saímos membro para a UEB, para a organização mundial, para a eleição mundial, e aguardamos a CPLP, as membros permanentes, Rio de Janeiro, então tem que ir a Lona balanço de Vida. Então, a comparação da Saídas é, e tem que ir a Plano Estratégico de Vida moderno, a versão de Vida Estratégico de tal maneira. Então, a Lona balanço é que precisamos ter que ir a manoeber e a qualidade e o mérito quando vai servir o serviço de Vida. Então, a Sra. Joaquim Freitas é a experiência de Timor-Ouã. Então, a Sinti Dian Diego tem que ir à Lona, e a minha experiência de Lona e a CNE, vai ver que esta é a minha órgão, a administração de trabalho, que é progústia na área. Nia reafirma a Catac, e a futuro precisa ir a Plano Estratégico de Vida a Tubele Orienta no Conduz Instituição de Vida. Plano Estratégia, a la OSBA comissário Sira, vai ver a funcionário Sira Tomac, a do serviço de Vida. Entretanto, Joaquim Freitas é a laboratoria de Tete, CNE e a CNE, a supervisão autoeleitores no CNE, Sra. Selô. Plano Estratégico, a turma, vai usar o enquadramento lógico de Vida para fazer resultados, para depois ir a ativizar a CNE, a CNE, a ter uma ideia, o resultado será maniado a 15 de setembro de maio. E, em princípio, o fato é fundamental? E, em princípio, o fato é fundamental? O fato é fundamental que a ONU, anteriormente, a CNE, a plana estratégica prática. A sala se relabora em 2017, e implementação de batidão, e a importância é que o plano estratégico sempre funciona totalmente. Mas, em princípio, o fato é que o plano estratégico é um, e o fato é que há uma exigência para o plano estratégico. O plano estratégico, a turma, vai usar o enquadramento lógico de Vida, onde a base é que o resultado é que ativar o tempo médio. E, em princípio, o fato é fundamental? Anteriormente, a CNE, o plano estratégico RACIC, que vai elaborar o reino de Rua Sanulú Ressin Gitu, e implementar a ONU, a CNE. Em princípio, a CNE, 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 a CNE. Em princípio, o plano estratégico FON. Participa o CWRSOPNE, e a MOST Diretor Nacional do seu municipio Jotu, no MOST SEFE Departamento Nacional CIRA. Reportagem, Efifania de Carvalho, Júlia Dorrego, Televisão TimorPost.